A TVCNM conversa agora com a deputada Soraya Santos, ela é coordenadora da bancada feminina na Câmara dos Deputados. Deputada, qual a importância do papel da mulher na política? É de total importância. É inconcebível a gente pensar em elaboração de leis, seja a nível municipal, estadual ou federal, sem o olhar feminino. Eu estava agora de manhã representando a bancada feminina no projeto que nós vamos votar essa semana. O relator é um homem e trata de adoção. E olha a sabedoria dele. Ele se reuniu com a bancada para ver quais os pontos, os detalhes que nós poderíamos agregar. E foi fantástico o resultado desse trabalho. Então, nós não podemos pensar numa sociedade, quer seja em termos de representação ou quer seja em contraste de experiência. Se a gente pensar por representação, nós somos 51,7% da população brasileira. E se nosso sistema é de representação, nós temos muito poucas mulheres, por exemplo, aqui representadas. Que é uma coisa a ser pensada. O segundo aspecto é se você não tiver olhares diferentes, você não vai fazer uma lei que de verdade ampare a sociedade. Por exemplo, se você tem um deputado que é médico, é óbvio que ele vai estar na Seguridade Social discutindo os assuntos que ele conhece. Mas se for uma deputada mulher, ela vai discutir, e médica, ela vai discutir os assuntos da saúde, mas ela vai ter atenção com as questões escolares, com a questão da proteção e defesa das crianças, os assuntos inerência à violência contra a mulher, o respeito, todas essas nuances que a mulher já faz no dia a dia. Nós temos mais de uma profissão, todo mundo sabe disso. Nós acumulamos funções. Então nós não vamos para lá fazer isso. E nós não estamos falando teoricamente. A Câmara tem uma estatística que conforme o número de mulheres lá, em termos de ano, em termos de legislatura que foi chegando, houve um aumento significativo de projetos em defesa de mulheres e dos filhos pautados e votados. Então isso é matemático. Para quem tem dúvida da teoria, a gente diz que o número não falha. Eu não consigo imaginar o Brasil como um país desenvolvido se não tiver um equilíbrio entre os olhares de homens e mulheres na construção dessas leis. Sim. E como a gente pode fortalecer essa atuação? Há uns anos atrás, uns 17 anos atrás, o Brasil votou uma regra, que é o princípio da igualdade, estipulando uma cota de 30% para a mulher concorrer. E o que que resultou ao longo disso? O resultado foi quase nenhum. Então quando a gente faz uma política de cotas, a gente tem que ter um tempo, um objetivo e um período de mudança. O que a gente viu ao longo dos 17 anos, que nós temos 30% de obrigatoriedade, mas uma mulher, não é que ela não goste de política, ela não se sujeita a ser trampolim de eleição de um homem. E o nosso sistema eleitoral, ele é ruim. Então nós avançamos, por exemplo, na questão financeira de garantir uma contabilidade dentro de cada partido, na prestação de contas, para campanhas femininas. Mas nós temos 5% desse investimento, que já foi um grande avanço, 30% para concorrer. Se você não tem investimento numa candidatura feminina, você não tem esse resultado. Por isso esse ano nós estamos propondo uma mudança. Acabar com essa obrigatoriedade, mas garantir cadeiras efetivas, 10% de cadeiras efetivas, seja na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa de cada estado e na Câmara Federal. É inadmissível termos como nós temos hoje, estados como o Espírito Santo, como a Paraíba, que não tem uma única mulher para falar pelas mulheres daquele estado. Então nós pretendemos ainda esse ano, votarmos na PEC 134, que vai transformar isso numa outra medida, dizer, tem que ter mulher, porque nenhum homem vai ocupar. Eu quero dizer que nós fizemos alguns avanços a partir de 2015. Uma foi essa, de separar o dinheiro. E os partidos estão sendo obrigados a prestar contas separadamente. Segunda coisa é o tempo de televisão, que passou a ter umas horas destinadas a estimular as práticas femininas, estimular as mulheres na campanha. E eu fico muito feliz que todos os partidos, sem exceção, inclusive o meu, esse ano foram punidos pelo TSE, porque não utilizaram devidamente o tempo para estimular as mulheres na política. Outra coisa é que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, no seu tempo, ele está incentivando candidaturas femininas. Nós estamos fazendo um esforço conjunto. Agora precisa ser votado. Então nós precisamos hoje de 308 votos para que seja assegurado na Constituição, onde nenhum espaço de decisão política possa existir sem uma participação mínima de 10% das mulheres. Eu acho que dessa forma a gente vai dar uma resposta muito pequenininha, porque a média dos países que fizeram isso, eles fizeram começando com 30%, 40%. Ano passado, por exemplo, o Chile colocou 40% de cadeiras efetivas para as mulheres. Essa semana está sendo feita uma mudança constitucional de eleição no Nepal, por exemplo. Eles fizeram uma mudança constitucional. A eleição está ocorrendo justamente essa semana. Foi domingo a eleição, estão apurando os votos. Mas na Constituição já está garantido que quando a presidência da Casa, seja Senado, for mulher, a da Câmara tem que ser homem e vice-versa. E quando for homem, a vice tem que ser mulher e da mesma forma do outro lado. E um terço das cadeiras são para mulheres. Vejam vocês assim o quanto o Brasil está atrasado em traduzir uma política afirmativa para que a gente traga mulheres para ajudar a ter leis mais humanas, uma malha de proteção maior. Nós temos índices alarmantes em termos de assédio de criança, de violência de criança, em assédio às mulheres. E a gente precisa de mulheres para fazer avançar essa legislação. Perfeito, deputada. Muito obrigada. Continue acompanhando a nossa programação no site da Confederação.